Boa noite a todos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre o que aconteceu com a apelação e com a grava de instrumento nas sessões de julgamento. Meu nome é Marcela Câmara, eu sempre advoguei durante muitos anos, hoje eu sou servidora pública, já encontrei meu querido ex-aluno Felipe, sempre reencontro alguns e espero que nosso bate-papo aqui seja bastante proveitoso. É difícil falar depois do professor Mazzei, ele sempre tem uma característica muito própria, sempre muito mais solta, ele transforma o que é uma palestra numa questão, num encontro muito agradável e espero que eu possa, pelo menos, bater um papo, não sei se vai ser tão agradável, mas pelo menos um papo proveitoso com os senhores aqui. Então, vamos começar com o seguinte ponto, quando me convidaram para vir conversar com os senhores aqui, o tema que me foi proposto foi justamente as mudanças a vidas com a apelação e com a grava de instrumento na sessão de julgamento. E aí eu comecei a raciocinar e pensar no que eu abordaria e é claro que vem uma temática muito específica e talvez mais direta a respeito da grande mudança que houve, que o CPC de 2015 trouxe para as sessões de julgamento, que é a tal chamada técnica de julgamento estendido. E aí a gente vai conversar sobre ela, mas antes vamos abordar mais alguns aspectos específicos da sessão de julgamento e sempre eu vou tentar trazer um enfoque prático. Hoje eu sou assessora jurídica no Tribunal de Justiça e a gente vivencia muito justamente a dinâmica das sessões, como que se dá o olhar por trás até de uma sessão de julgamento, como que é até a preparação e até a perspectiva do próprio julgador com relação ao novo CPC. Antes da gente começar com talvez a temática principal, eu quero chamar atenção para a primeira alteração importante, interessante talvez que o CPC de 2015 trouxe, que foi lá no 930 a extinção da figura do revisor. Na verdade o 930 ele suprime a ideia que vinha do CPC de 73, quando os autos vinham para o relator para que ele fosse analisar e proferir sua decisão, seu voto, assim que ele concluísse, sobretudo no julgamento das apelações, ele não encaminhava diretamente o seu voto para pauta, ou seja, o voto não ia direto para a sessão, para iniciar uma sessão de julgamento. Ele ia para o revisor, que deveria ser uma figura, como o nome propriamente já dizia, de conceber um olhar, até um olhar crítico, já anunciar ali uma divergência, chamar atenção para algum requisito de admissibilidade que talvez não tivesse sido observado pelo relator. Essa figura era muito criticada na doutrina, era tida como uma figura que representava a burocracia do tribunal, porque dizia-se que o revisor não tinha função nenhuma, dizia-se que o revisor só atrasava o julgamento, porque aquele processo que já estava ali pronto para ir para a sessão de julgamento atrasava, então o que podia ser, o que podia demorar um mês, demorava três, quatro meses, porque dependendo de quem fosse o revisor, o processo ficava ali agarrado e o processo não continuava, nunca era pautado. O CPC de 2015, naquela diretriz de efetividade, de dudação razoável do processo, de entrega de uma prestação jurisdicional mais célere, extinguiu a figura do relator e, na verdade, trouxe o debate acerca da própria colegialidade de um julgamento do tribunal. Porque se o CPC, se o legislador entendeu que um revisor, por mais demorado que fosse, por mais burocrático que a figura do revisor fosse vista, quando o CPC diz não preciso mais de um revisor, ele diz o seguinte, talvez para o cidadão e para o jurisdicionado. Os julgamentos no tribunal não são tão colegiados assim, são julgamentos mais monocráticos do que tudo, porque o relator, e aí a gente traz à tona a questão de julgamentos em bloco, julgamentos que talvez não sejam tão colegiados assim, acho que a maioria dos advogados sabe que é uma praxe, e aí o próprio CNJ, em inspeções regulares que faz nos tribunais, ele já indaga e tem a resposta positiva no sentido de que há uma praxe com relação à troca e preparação de votos entre os julgadores. Essa é uma praxe corrente. O CNJ, como eu disse, até, eu não vou dizer que ela legaliza nem admite, mas ela conhece a prática e entende como até necessária. Então, assim, a extinção da figura do revisor traz, na verdade, o que vem, o que subjaze isso aí, é a ideia de que talvez um julgamento colegiado não seja tão colegiado assim. E aí eu chamo a atenção para o papel do próprio advogado nessa função da colegialidade. Toda vez que um processo é pautado e o advogado vai, pede preferência, pede para sustentar oralmente nas hipóteses cabíveis hoje, que são um pouco mais amplas do que no CPC de 73, ele traz à luz aqueles próprios argumentos que o professor Mazzei falava tanto antes. A sustentação oral, muitas vezes, é um instrumento que torne colegiado mesmo um julgamento no recurso no Tribunal de Justiça. Porque se você deixar a questão na mão só do julgador, e aí eu me coloco aqui não numa posição de servidora pública, de nada, mas eu me coloco na posição de jurisdicionada e de operadora de direitos, se você deixa a questão só na mão do julgador, ele vai tentar simplificar o máximo possível. Ele tem meta do CNJ para cumprir, ele tem metas dos próprios tribunais para cumprir, então ele vai querer fazer o quê? Quanto mais processos pautados e julgados, melhor eu cumpro as metas, eu atendo as diretrizes que são tão exigidas ultimamente. Então, eu acho que o advogado, e aí é uma visão muito particular, mas eu percebo que, muitas vezes, o relator retorna com o processo depois de ouvir uma sustentação oral. O segundo votante, que seria o revisor, e o terceiro, que seria o vogal, eles, muitas vezes, pedem vista dos autos por conta da sustentação feita na tribuna. Os memoriais são, muitas vezes, os advogados acham que o memorial entregue não é lido, é desprezado, ao contrário, pela experiência que eu tenho observado, pela minha, então, vivência, os memoriais são instrumentos também de colegialidade, eles dão mais sentido a essa ideia da colegialidade. Então, assim, por mais que a figura do revisor tenha sido extinta, e talvez até admitindo que, de fato, ela fosse mais burocrática do que efetiva, do que cumprisse efetivamente um papel de, propriamente, revisão daquele processo, eu acho que a figura, o papel do advogado na sessão de julgamento é o que torna, propriamente colegiado, um julgado. É o advogado que, muitas vezes, traz na mão a atenção do julgador. É, muitas vezes, o advogado que, ali, coloca um ponto sensível, e, aí, quando o professor Mazzei falou ali do leproso, do amor, quase que eu falei, nossa, vou escrever um roteiro, uma novela, né, vou escrever um negócio, assim, e eu me lembrei de um jurista, saudosamente me lembrei dele, ele chamava Sérgio Ferraz, ele é autor de muitos livros, ele já faleceu, acho que tem pouco tempo, mas ele já faleceu, e ele fazia justamente, ele trazia com muita propriedade essa técnica, e ele chamava alguma coisa de contra-golpe argumentativo, se eu não me engano, e ele começava as petições e a própria sustentação oral dele dizendo o seguinte, olha, esse julgado é um tiro no pé. E aí, quando ele falava coisas assim, todo mundo parava, os julgadores, a plateia, todas as pessoas presentes na sessão paravam para ouvir o que ele tinha para dizer. Então, eu começo esse discurso, esse discurso não, eu começo essa conversa para dizer que a extinção, e aí isso muda, tem uma mudança na sessão de julgamento, primeiro porque a rapidez com que os processos são pautados é um fato, você pula uma etapa, o relator pede dia para julgamento, o processo vai para a pauta. Então, pula-se uma etapa que realmente, vamos dizer assim, economiza um tempo, mas tornou talvez a figura do advogado mais indispensável ainda para a própria ideia de colegialidade de um julgamento. O advogado que muitas vezes não comparece, deixa, pede preferência, vai ver o seu processo julgado em bloco, vai ver o seu processo julgado ali como se fosse algo de menor importância, o que de fato não é. Então, eu chamo a atenção e é uma experiência, é uma vivência realmente que me foi muito peculiar e me veio muito viva quando eu comecei a pensar nessa conversa para ter com os senhores aqui. Uma outra mudança interessante está lá no 933 do novo CPC, que trata do fato superveniente ocorrido após a interposição do recurso. E aí eu chamo a atenção dos senhores, porque esse dispositivo 933, ele é diferente do 1014. O 1014 trata de fatos supervenientes ocorridos antes da interposição do recurso. Então, você já obriga ali o julgador, ao analisar e ao julgar o recurso, a tomar em consideração aquele fato previsto no 1014. Mas o 933 trata daquele fato superveniente, portanto, ocorrido após a interposição do recurso. Mais uma vez, muitas vezes o advogado só vai conseguir mencionar, levantar esse fato superveniente na sessão de julgamento, às vezes em petição. E aí o CPC diz o seguinte, quando esse fato superveniente ocorrer e for, obviamente, ele vier à tona, ou o julgamento tem que ser imediatamente suspenso, caso o próprio relator tenha ciência desse fato. O julgamento é suspenso porque um fato superveniente após a interposição do recurso, obviamente, tem que ser tomado em consideração. Mas a dinâmica do CPC de 2015 é muito diferente da dinâmica do CPC de 73. No CPC de 73, a gente tinha um processo todo arrumadinho, todo bonitinho, cheio de preclusões, cheio de regras, o procedimento era todo definido, todo organizadinho, mas a importância da vedação às decisões surpresas sequer existia. Decidia-se com surpresa e deixava-se para o outro julgador, para o próximo tribunal, resolver a questão. Se fosse o juiz de primeiro grau, o tribunal resolvia. Se é o tribunal, os tribunais superiores resolviam. Com a diretriz estampada e estabelecida e talvez assim, muito valorizada pelo novo CPC que trata da vedação às decisões surpresas, quando o relator identifica um fato superveniente ocorrido após a interposição do recurso, o CPC determina que ele suspenda de imediato aquele julgamento, intime as partes para se manifestar lá na forma do artigo 10, evitando decisões surpresas. Se esse fato for identificado por um julgador que não seja o relator, ele comunica, os autos vão ali para o relator e o relator então determina a intimação das partes. Então, essa é uma questão que muda, não só no julgamento da apelação e do agravo, mas para o julgamento, para os julgamentos em geral dos recursos. E é uma questão que passa despercebida, porque muita gente olha e fala, não, mas já tem o 1014 que já trata do fato superveniente, que era o 916 do CPC de 73. Mas o 933, aí os parágrafos primeiro e segundo, tratam especificamente de um fato que pode acontecer na sessão de julgamento. E aí, mais uma vez, o advogado pede a palavra, identifica, menciona o fato, e o relator, no mínimo, vai suspender o julgamento para identificar se aquele fato é relevante para o julgamento daquele recurso. Se aquele fato vai trazer consequências para o desfecho daquele recurso, para o desfecho, inclusive, que talvez o julgador já tivesse externado e se convencido a respeito ali na sessão de julgamento. Então, é importante, porque, por mais que a gente tenha dois anos já de vigência do novo código, a sensação que eu tenho é que a gente não engatinha muito. O tema que a gente vai tratar com mais profundidade, para vocês terem uma ideia, todas as pesquisas que eu fiz, todos os autores que eu li, nos dizem assim, vamos esperar o STJ decidir. Então, a gente está meio que tateando muito. Esses dias, uma pessoa chegou com uma dúvida e questionando se cabia a grava interna das decisões de relator que concedem ou negam o efeito suspensivo a recurso. E aí, sim, cabe. Não, não cabe. Cabe. Hoje cabe. Não, mas não cabia. Então, dois anos depois, ainda se tem muita dúvida se cabe recurso. O STJ está de novo aí, afetou no recurso repetitivo. Qual é a abrangência do cabimento do agravo de instrumento? Então, estamos tateando e espero que a gente consiga, em breve, já começar a criancinha gatinha, depois vai andando, segurando. E, em breve, acho que a gente já vai conseguir andar sozinho, em que sacorrer para conseguir melhor compreensão do nosso código. Um outro dispositivo interessante e que trata da temática nas sessões de julgamento é o artigo 937, especificamente o parágrafo 4º e o seu inciso 8º, para a gente não fugir do tema. O 937 fala da sustentação oral por videoconferência no parágrafo 4º. Procurei identificar lá no tribunal se aqui já tinha havido algum pedido de sustentação oral por videoconferência. De fato, não houve. O máximo que já houve de novidade numa sessão de julgamento foi um PowerPoint. Não teve videoconferência, não teve nada. E talvez isso se justifique, porque as distâncias aqui, quando a gente trata de Grande Vitória, região metropolitana, o tribunal está na capital, Vila Velha é perto, Carecica é perto, Serra é perto. Então, quando a gente pensa nessa abrangência, a videoconferência fica dispensada. Mas ela veio como um instrumento da modernidade. Até há pouco tempo a gente tratava do Fá, há pouco tempo. Olha eu, né? Acho que talvez há um tempo atrás a coisa mais moderna que existia era o Fá, que depois veio o peticionamento eletrônico. Então, por que não uma sustentação oral por videoconferência? Basta que seja feito o requerimento com antecedência, salvo engano, 24 ou 48 horas antes do julgamento efetivamente ocorrer. Confesso a vocês que parece que o Tribunal de Justiça não tem essa tecnologia disponível. Conversei com secretários de Câmara até para me informar. Todos falaram, olha, a gente nunca teve esse pedido, não. Não tem, não. Não sei como é que vai funcionar, não. Mas o CPC disponibiliza. Disponibiliza e é claro que a sustentação oral vai se dar durante a sessão de julgamento. Pode falar. Acho que essa é a grande pergunta do Tribunal. Porque os tribunais, assim, a gente... Muitas vezes tem prédios suntuosos, com fachadas maravilhosas, mas dentro, especialmente em primeiro grado de dirigição, o material humano é escasso e o material, propriamente, recursos tecnológicos são mais escassos ainda. Não sei como que os tribunais vão se organizar, porque já se passaram dois anos da vigência do CPC, considerando que poucos pedidos ainda são feitos assim, mas o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pelo menos aqui nos julgamentos, não recebeu essa demanda ainda. Quando receber, se receber, não sei como vão se organizar. Em São Paulo, me parece que em tribunais já houve as audiências, principalmente na área criminal e tudo, é mais comum você ter audiências por videoconferência, por meios eletrônicos mais disponíveis, mas em sessões do tribunal, talvez também fique mais fácil. Aqui, a gente ainda não tem notícia de como vai ser. Você conseguiu o deferimento da sua audiência? Outros estados? A Justiça do Trabalho talvez seja pioneira numa questão de informatização, se eu não me engano. A Justiça Federal também. A Justiça do Trabalho é federal, não é? Isso. Exatamente. E nem precisava do Código trazer isso. Agora, a sustentação oral, nos TRFs, ela também... Porque a Justiça Federal talvez seja mais bem equipada e talvez mais bem gerida até, vamos dizer assim. É modelo. A Justiça do Trabalho se encaixa nesse padrão. Agora, nas Justiças estaduais, a gente sabe que a questão é um pouco mais delicada, vamos dizer assim. E eu estou tentando trazer uma visão muito real. Eu não tenho o parâmetro para dar a vocês, porque no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não houve nenhum pedido nesse sentido. Audiências em primeiro grau na Justiça estadual são os processos... Olha, chega-se ao cúmulo, por exemplo, da gente ter processos que começam em autos eletrônicos. Execução fiscal é o exemplo mais comum. Quando vai para o grau de recursal, acontece o absurdo de quem remete imprimir, autuar e mandar o processo físico. Aí, muitas vezes, para conferir o preparo, a tempestividade, alguns atos, você não consegue, porque tem que olhar os movimentos. E outra coisa, o acesso ao projúdico, se acessa ao projúdico com uma senha, correto? Os servidores não têm, os embargadores, os juízes, os julgadores, não têm acesso. Então, você tem um retrocesso, um desencontro. E aí, tem questões assim, autos físicos, autos que começaram eletrônicos, o processo começou eletrônico e se torna físico. E aí, muitas vezes, a petição não vem assinada, porque está assinada eletronicamente. E aí, eu já vi julgadores que determinam, intimam o apelante ou, então, o apelado para assinar a petição. É verdade. Então, eu estou colocando para vocês, foge um pouquinho das sessões de julgamento, mas traz uma realidade que é a nossa. Infelizmente, é com isso que a gente tem que lidar. É um retrocesso a gente ter autos eletrônicos e, de repente, ter o processo físico em mãos. E gasta papel, dinheiro, tudo junto, material humano. E, às vezes... E, ainda bem que a gente está acabando com a história da jurisprudência defensiva, porque chegava no STJ quando ia digitalizar. Se o carimbo tivesse borrado, o Felipe deve lembrar. O carimbo borrado, recurso não é admitido. A jurisprudência era o tribunal se defendendo dos próprios recursos que ele tinha que julgar. Mas, bom, então, sustentação oral por videoconferência. Você vê quanta temática que vem à tona com essa ideia. Assim que tivermos notícia, eu gostaria, inclusive, se algum de vocês solicitar, que me dê a informação. Porque não houve, eu consultei todas as câmaras cíveis, pelo menos, e não identifiquei nenhum pedido até agora. Uma outra questão relativa à sessão é que o CPC de 2015, ainda, deixa eu conferir aqui, no 937, inciso 8, trouxe a possibilidade de sustentação oral no agravo de instrumento, que é interposto contra decisões que definam tutela de urgência e da evidência. Um passo grande, porque no CPC de 73, em nenhuma hipótese era admitida a sustentação no agravo de instrumento. Mais uma vez, eu reforço, o papel do advogado na sessão de julgamento vem se mostrando cada vez mais fundamental. Mais uma vez, muitas vezes o advogado deixa passar direto a questão da sustentação, porque ainda está com a ideia do código anterior, cheio de preclusão, todo organizadinho, isso pode, vamos adiantar o procedimento todo previsto, mas amarrado, engessado. Agora, não. E aí, eu observo em algumas sessões, que muitas vezes os relatores autorizam a sustentação oral em agravo de instrumento em situações que excepcionam a regra. Já vi sustentações orais ocorrerem em agravos de instrumento que não estavam tratando especificamente de tutela de urgência ou da evidência. Às vezes, questões, uma questão de ordem se transforma numa sustentação, e aí o relator concede a palavra para a parte contrária também, até para uma questão de paridade, para uma questão de igualdade. Então, essa é uma mudança muito importante, porque, mais uma vez, trazendo aqui a Lume de novo a fala do professor Mazzei, às vezes é na sustentação oral que se chama atenção para o que está sendo julgado de verdade. Muitas vezes, o relator e os dois outros julgadores não estavam atentos de verdade, efetivamente não estavam atentos para o que estava ali. Consideramos que os recursos existem porque os julgadores são humanos, e aí é fundamento lá, por que se tem recursos? Porque os julgadores são humanos e eles erram. Então, tudo que se pode fazer para chamar atenção para aquilo que, de fato, é importante numa sessão de julgamento, está na mão do profissional do direito, está na mão do advogado. É ele que tem esse papel fundamental durante a sessão. Se não, repito, o processo vai ser julgado em bloco. Vai passar batido, se não pedir preferência, vai ser julgado ali como se nada fosse importante para aquele desfecho. Ok? Então, gente, esses dispositivos, eles vêm trazendo uma questão relativa à própria dinâmica da sessão. Muitas vezes as sessões se estendem muito tempo, por muito tempo, elas demoram horas, às vezes nem todos os processos da pauta são julgados. Por quê? Porque muitos advogados hoje entenderam essa lógica, entenderam que a lógica do CPC de 2015 é diferente da do CPC anterior. E essa ideia da sustentação oral, da presença, da participação nas sessões de julgamento, ela vem sendo de uma importância, talvez, que não tenha sido ainda mensurada de fato. Então, fica aí a vivência que eu tenho e o que a prática lá do tribunal vem demonstrando aí, assim, no meu ponto de vista. Para a gente encerrar a ideia ainda dessa dinâmica da sessão e ainda não tangenciando o principal assunto, eu vou trazer para vocês a questão do voto vencido. A gente tem lá no 941, parágrafo terceiro, a indicação de que o voto vencido passa a ser parte integrante do acordo. Era desprezado, né? Para você tentar fazer um voto vencido, tinha os embargos infringentes, você tinha que tentar lá virar ele, dependendo da situação, não tinha cabimento, os embargos infringentes não eram cabíveis. E hoje, o CPC derrubou mais uma ideia da jurisprudência defensiva. Porque, com a inserção do voto vencido como parte integrante do acordo, o CPC de 2015 acaba derrubando a súmula 320 do STJ. Eu vou ler o teor dela para vocês. A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do pré-questionamento. E o legislador de 2015 disse, olha só, o voto vencido é parte integrante do acordo, inclusive para fins de pré-questionamento. Foi um avanço. Os tribunais superiores se defendiam, né? A jurisprudência é absolutamente defensiva. Olha, eu não quero, eu sou tribunal recursal, mas eu não quero julgar recurso. Então, tudo que eu puder evitar, carimbo borrado, pré-questionamento, tudo eu vou tentando evitar. O CPC de 2015 trouxe uma dinâmica diferente. O voto vencido, ele tem que ser não só declarado, mas ele hoje integra o acordo. Muitas vezes a pessoa acha que o acordo é só a Imenta que integra. O acordo é integrado pela Imenta, pelo voto, por todos os votos, por todas as manifestações ali na sessão, e hoje pelo voto vencido, inclusive para fins de pré-questionamento. Então, acho que é uma questão que muda também. Você quer perguntar? Não? Que muda também a dinâmica da sessão. Não tão assim, talvez de uma forma até mais imperceptível. Mas há uma mudança no que está por trás ali nos julgamentos dos recursos oriundos aí dos tribunais. Bom, como eu disse para vocês no começo, talvez a grande novidade em termos de mudanças no julgamento de apelação e de agravo no CPC de 2015, tenha sido trazida pelo artigo 942 do CPC. Eu vou tomar liberdade de ler o dispositivo, eu vou ler aqui na minha anotação, porque o código tem uma letra tão pequenininha, que até vai maltratar. O 932 CAPT diz para a gente o seguinte, quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial assegurado às partes e a eventuais terceiros, o direito de sustentar oralmente as suas razões perante os novos julgadores. Nossa, até cansei. Vamos tentar destrinchar esse dispositivo que é o que de fato trouxe a maior mudança nas sessões de julgamento e aí na prática já se constata isso. Eu trouxe várias questões para colocar para os senhores, a maioria ainda sem resposta definida, porque os tribunais ainda estão se debatendo, a doutrina ainda está jogando para o STJ decidir. Então, vamos tentar, quem sabe aqui, sair com alguma resposta ou pelo menos com mais dúvidas a respeito desse dispositivo. Natureza jurídica. Primeiro, quando esse dispositivo veio, quando todos os artigos que vocês buscarem na internet sobre julgamento estendido, 942 do CPC, a primeira ideia que os artigos, os temas trazem aí é uma comparação com os embargos infringentes. Tipo recursal que era previsto no CPC de 73 e foi extinto pelo CPC de 2015. O CPC de 2015, o legislador prometia para os operadores do direito celeridade, redução do número de recursos, acabou com os embargos infringentes e com o agravo retido. O agravo retido não atrapalhava em nada, já diz o nome dele, retido. Ele ficava ali no processo, não atrapalhava o caminhar e os embargos infringentes, o que o legislador fez, na verdade, foi, grosso modo, substituir um tipo recursal por uma técnica de julgamento. Então, o artigo 942 traz para a gente uma técnica de julgamento. E aí a doutrina já adaptou técnica de julgamento estendido, julgamento por quórum qualificado, julgamento qualificado. Ou seja, o legislador prometeu para a gente que extinguiu os infringentes. Ok, extinguiu como recurso, como tipo recursal, ônus da parte que tinha requisito de admissibilidade, que pagava preparo, que tinha tempestividade, todos os requisitos. Ele extinguiu, tirou da mão da parte e impôs uma técnica de julgamento que muito se assemelha com os embargos infringentes. Os embargos infringentes, quando no CPC de 73, tinham a função de tentar inverter o julgamento não unânime. Então, no julgamento que se dava por 2 a 1, você usava, você interpunha os embargos infringentes na tentativa de fazer aquele votinho vencido se inverter e se tornar o voto vencedor. A técnica de julgamento que o 942 do CPC de 2015 trouxe, traz a mesma ideia, ela tem a mesma ideia. É uma tentativa de se inverter o resultado do julgamento não unânime, uma tentativa de fazer o voto vencedor para permitir que o voto vencedor possa ser vencido, possa ser o voto, perdão, falei errado, permitir que o voto vencido, perdão, se torne o voto vencedor. Mas como assim? Isso é recurso? Não, não é recurso. Não tem natureza recursal. Como o artigo mesmo diz, há na verdade um prosseguimento de um julgamento inicial. Então, vamos para o primeiro exemplo. Um recurso de apelação. Recurso por excelência, recurso de apelação de uma questão indenizatória. O relator vota, dá provimento ao recurso. O segundo votante, que seria o revisor, vota, dá provimento ao recurso, acompanha o relator. O terceiro votante, ao votar, diz, nego o provimento ou dou provimento parcial. Nesse momento, você tem dois votos pelo provimento do recurso e um voto pelo improvimento do recurso. Ok? Automaticamente, o julgamento deve prosseguir. Esse julgamento não mais se encerra com um resultado não unânime. Esse julgamento não tem um resultado originário, chancelado pelo tribunal. Ou seja, toda vez que um julgamento não unânime ocorrer, e aí a gente ainda está falando da apelação, toda vez que um julgamento não unânime ocorrer na apelação, será necessário convocar outros julgadores para permitir uma inversão desse resultado originário ou desse resultado primeiro. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Cada Câmara Civil é composta de cinco desembargadores. Os três primeiros votam. Se eu convocar só mais um, eu corro o sério risco de ter um empate. Dois a dois. Então, eu sempre vou precisar convocar pelo menos mais outros dois julgadores. E como é que se dá essa dinâmica? Considerando que as partes têm direito de sustentar suas razões oralmente, como o dispositivo diz. Considerando que muitas vezes os demais componentes da Câmara não se sentem aptos a julgar, normalmente o julgamento prossegue na próxima sessão. Mas aí, Marcela, é o seguinte, o relator votou, os outros dois votaram, o quarto está apto a votar, mas o quinto é impedido. Como é que eu vou fazer? Se eu preciso de um quórum estendido para que a técnica de julgamento prevista no 942 aconteça? O regimento interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no artigo 30, solucionou essa questão. E aí, ele soluciona da seguinte forma. Para que o 942 tenha efetividade, ele propõe, ele na verdade determina uma alternância de julgadores. Então, os membros da primeira Câmara Cível e os membros da quarta Câmara Cível vão se alternar em ordem inversa de antiguidade. O mais novo para o mais antigo. Sempre havendo essa alternância. Para quê? Para que você não tenha sempre o mesmo julgador ali escolhido e para permitir que os posicionamentos variem. Da mesma forma, os membros da segunda Câmara Cível se alternam com os membros da terceira Câmara Cível. Então, julgador da quarta Câmara Cível. Quatro estão disponíveis. Três já julgaram originariamente. Votação não unânime. Chama mais um da própria quarta Câmara Cível. O quinto componente da quarta Câmara Cível está impedido, está suspeito. O que é que faz? Chama o mais novo desembargador da primeira Câmara Cível. Mas e se também todos os julgadores da primeira Câmara Cível estiverem suspeitos, impedidos? Como é que o tribunal vai resolver? Neste caso, ainda no artigo 30 do regimento, vai se fazer um sorteio. O sorteio é a última hipótese. Então, o tribunal soluciona imediatamente a questão do quórum estendido de julgadores. Então, toda vez que tiver um julgamento de apelação não unânime, três votaram, ficou dois a um, convoca-se sempre mais dois. E aí, já surgiu a seguinte questão, não vamos convocar um de cada vez, porque se o quarto vier e já tiver maioria, a gente não precisa chamar o quinto. Não, isso não é tribunal de exceção, não dá para você escolher. Não, vamos chamar um se... Não, tem que chamar sempre dois. E aí, os cinco votam. Nesse julgamento de cinco julgadores, sendo redundante, pelo menos na maior parte das vezes, vai se identificar um voto majoritário. Não necessariamente aquele voto vencido vai se tornar o vencedor, mas vai haver um voto majoritário, um posicionamento majoritário. Nesse momento, ainda que... Já houve resultados quatro a um, já houve resultado três a dois, e aí já houve resultados unânimes, por conta de dinâmicas que ainda vamos tratar daqui a pouquinho. Mas esse julgamento por cinco julgadores, esse sim pode ficar ok. Você pode ter um voto por maioria com três a dois. A técnica, o legislador não prevê a técnica eternamente. A ideia não é trazer unanimidade. A ideia é possibilitar uma inversão de julgamento com mais julgadores analisando a questão, sem que necessariamente se indique, deve haver unanimidade ou deve o voto vencido ser vencedor. Não, só se abrem as possibilidades, certo? O voto vencido pode ser o vencedor. Ou as coisas podem continuar como já estavam. O voto vencedor continuar sendo o voto vencedor. Ontem mesmo eu vi uma sessão de julgamento onde o acórdão foi quatro a um. O relator foi vencido e os outros quatro julgadores foram vencedores. Nesse caso, como o relator é vencido, o primeiro que divergiu se torna o relator designado para o acórdão. Está ok até então? A técnica de julgamento veio então para trazer essa perspectiva. Pode falar. Graziane, essa é uma das perguntas daquelas que, assim, está sem resposta. Na verdade, é um questionamento que eu trouxe para vocês, porque isso traz algumas questões para a gente debater. A primeira, a partir do momento que o quórum fica estendido, ou seja, originariamente a gente só precisaria de três julgadores. A partir do momento que cinco julgam, esses cinco sempre vão julgar o próximo recurso, os embargos de declaração, por exemplo. Podem ter embargos de embargos e aí de embargos. Esse quórum fica ampliado. E mais, se a gente olhar o dispositivo 942, ele diz, cabe na apelação, e para a gente se limitar ao tema da palestra, cabe no agravo que reformar julgamento parcial de mérito. Não é em todas as hipóteses que cabe. Então, nos embargos de declaração, não cabe. Não cabe. Então, eu vou pedir para você segurar a sua pergunta só um pouquinho para eu avançar e a gente colocar uma questão prática para a gente tentar responder essa sua. Só para eu falar só do cabimento e tudo, e a gente já parte para essa ideia que você colocou. Cabimento, como eu acabei de dizer, 942 caput, e lá no parágrafo terceiro, inciso 2, agravo contra decisões que julgam parcialmente o mérito. E aí, por exemplo, pedido em um dos pedidos incontroversos. A parte faz três pedidos, um deles não é contestado, ou um deles é admitido pelo réu. Ou então o juiz julga liminarmente esse pedido, porque entende que ele já pode, já está maduro para julgamento. Um pedido só julgado, não extingue a relação processual, correto? Contra isso, e é decisão de mérito, cabe agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, quando for julgado no tribunal, caso a composição originária não gere unanimidade, ou seja, caso esse agravo de instrumento seja julgado por maioria, ou seja julgado por 2 a 1, vai ser necessário ampliar o quórum. Está dando para pegar até aqui? Então, gente, até porque assim, eu nem estou dando aula, né? É mania de professor, gente, vocês desculpem, porque na sala de aula a gente sobe aqui, já fica, está todo mundo entendendo? Não é isso, vocês me desculpem o vício, mas faz parte, tá? E aí, como eu disse para vocês, o procedimento é aquele, né? A sessão normalmente é suspensa, e o julgamento estendido continua na próxima, permitindo que os próximos julgadores tenham acesso aos autos. E aí, normalmente acontece assim, na próxima sessão, o quarto julgador, três julgaram, o quarto julga, para o quinto julgar, mais uma sessão, tá? Para ele ter acesso aos autos, para as partes poderem sustentar oralmente as suas razões, para mais uma vez exercerem ali seu poder de convencimento. E aí, vamos para algumas questões práticas, tá? Porque eu prometo que eu não vou ultrapassar o tempo. Primeira, talvez a mais polêmica. O CPC de 2015, 942, diz o seguinte, em caso de divergência, em caso de julgamento não unânime. Então, vamos para uma questão. Ação de indenização por dano moral. Três julgadores julgam originariamente. Os três dão provimento ao recurso para condenar a parte ao pagamento, para manter a sentença, ou então para condenar o pagamento de dano moral, ok? Só que um deles fixa 10 mil de dano moral, outro fixa 15 mil de dano moral, e outro fixa 5 mil de dano moral. Tem divergência? E aí, a gente já consegue, com esse exemplo, abordar algumas questões, e eu já vou chegar nos embargos, eu não esqueci. A primeira questão é, todo mundo concordou que tem dano moral, ok? Discordaram quantitativamente, a discordância, a divergência é quantitativa. Exatamente o quanto, o valor da indenização por dano moral, ok? E aí, eu chamo dois outros julgadores para comporem a Câmara, para que o julgamento estendido, para que a técnica de julgamento 942 se operacionalize. Os outros dois julgadores poderão se manifestar acerca da existência, da configuração, da caracterização do dano moral? Não? Aí é que está o problema. Uma grande parte da doutrina, capitaneada pelo professor, me confundi com o nome dele aqui, Leonardo Carneiro da Cunha, perdão, adoro ele, livro maravilhoso sobre fazenda pública, talvez a Bíblia ali da fazenda pública, o professor Leonardo Carneiro da Cunha diz o seguinte, nada disso, a devolução, e aí ele fala em devolução, é ampla. Os julgadores convocados podem se manifestar sobre aquilo em que não foi divergente e podem se manifestar também, devem, sobre a divergência. Segundo essa corrente, a ideia do 942 não é trazer os embargos infringentes de volta. A ideia é a seguinte, esquece a limitação, esquece que a limitação, a cognição do julgador é a mais ampla possível. Ou seja, eles vão poder, os convocados, vão poder se manifestar sobre o dano moral, inclusive divergir daquilo que não tinha sido divergente. E eles dizem mais, essa corrente, os julgadores originais, aqueles três primeiros, que todos concordaram com a existência do dano moral, podem voltar atrás e podem dizer assim, olha só, pensei melhor, fui para casa e tal, não tem dano moral não. Essa é a primeira corrente. E esse é o grande problema. Então, segundo o professor Leonardo Carneiro da Cunha, o 942 permite que os julgadores que são convocados para compor o julgamento ampliado se manifestem sobre tudo, se manifestem, inclusive, sobre requisitos de admissibilidade, se manifestem, inclusive, sobre a parte unânime daquele julgado. E mais, os julgadores originários também quando podem voltar atrás, podem divergir daquilo que antes tinham concordado. Essa é a primeira tese. E aí, fica todo mundo pensando assim, gente, então, nunca vai ter fim esse negócio. Pode ser que no final da história, com todo mundo voltando atrás, todo mundo se manifestando sobre tudo, a gente tem um julgamento unânime, 5 a 0. porque é uma situação pouco comum, talvez, mas, segundo essa corrente, ela talvez seja a mais provável. Um detalhe, gente, uma coisa que não ocorreu, e aí, pela vivência prática mesmo, foi que, quando o 942, quando tomou-se conhecimento do 942, o CPC, o primeiro pensamento foi, todos os divergentes vão voltar atrás. Todo mundo, só vai ter voto unânime. A divergência, salutar, não vai mais existir. O primeiro pensamento foi esse, inclusive, nos próprios tribunais, com alguns doutrinadores, a ideia, a primeira ideia foi essa, mas isso não ocorreu. Muito pelo contrário, quase todas as apelações, sobretudo, naquelas em que há sustentações orais, a técnica de julgamento, ocorre o julgamento pela técnica do 942. A divergência continua sendo salutar. Essa é uma observação importante. E aí, voltando, a segunda corrente que trata do 942, que particularmente é a qual eu me filio, diz o seguinte, independente de comparação com os embargos infringentes, o julgamento estendido se limita à matéria de divergência. O julgamento estendido não pode, tanto os convocados quanto os julgadores originários da sessão, da câmara, não podem se manifestar sobre aquilo em que não houve divergência. o objeto do prosseguimento, veja bem, o julgamento prossegue. Inclusive, o legislador diz, oi? É o que tem mais? Bom, se você olhar na doutrina, se a gente procurar, é assim, você concorda comigo, tem mais seu nome qual mesmo? Felipe concorda comigo, e tudo mais, a gente tem doutrinadores de peso. Nelson Nery Jr. é da primeira corrente, Leonardo Carneiro da Cunha, a Tereza Vambi, ela ficou meio, não, tal, ficou meio assim, dizendo, mas tendente a concordar com a primeira corrente, né? E aí, nessa, nessa, nessa segunda corrente, a gente tem o Cássio Carpinella, tem o José Rogério Cruz e Tuti, e o Tuti fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, que o legislador previu para, e aí eu ainda estou restrita na apelação, tá? Ele previu para o julgamento de apelação, quando o julgamento é unânime, há uma previsão, salvo engano, é o 942, 941, parágrafo segundo, alguém que se puder consultar para mim, diz que a apelação e o agravo vão ser tomados pelos votos de três julgadores. Então, quando você tem unanimidade, o quórum é um, é de um tipo, três julgadores. Quando você tem um julgamento divergente, o legislador instituiu um quórum diferente, ou seja, para a parte unânime, bastam três, para a parte não unânime, é que há necessidade de um quórum qualificado ou de um quórum estendido de julgamento. Então, basicamente, essas duas correntes é que estão se debatendo, e mais, a jurisprudência não tem, não existe, não se manifestou ainda, é muito recente, porque ainda está no âmbito dos tribunais estaduais. O STJ se quer, só diz assim, se aplica a técnica nos recursos interpostos, nos CPCs de 2015, e tal, aqueles enunciados administrativos que foram, entraram em vigor, logo que o código também passou a vigorar. Mais do que isso, o STJ, os tribunais superiores, não tem definição. A doutrina se debate, aqui no Tribunal do Espírito Santo, pelo menos assim, na análise que eu fiz, na pesquisa que eu procurei fazer para conversar aqui com vocês hoje, os julgadores têm se restringido à parte não unânime da apelação. Não tem assim, alguns até tentam, eu já vi algumas divergências, no sentido de, quando o julgador convocado tenta se manifestar sobre tudo, logo ele é barrado no sentido, olha, vamos limitar a divergência? Talvez porque seja uma questão mais lógica, mas em breve a gente vai ter uma definição mais específica sobre isso. Então, fica para que nós pensemos duas correntes fortes com doutrinadores de peso, dizendo, primeiro, a primeira corrente, a técnica permite uma cognição ampla, eu posso me manifestar sobre a parte não unânime e sobre a parte unânime. E a segunda corrente diz, não, olha só, o legislador foi bem claro, a técnica de julgamento do 942 está restrita à parte não unânime. E aí, pouco importa se a divergência é quantitativa, valor do dano moral, quanto se a divergência é qualitativa. Por quê? A gente pode ter situações, gente, da seguinte forma, três jogadores, né, dois a um, convoca mais dois. A gente pode chegar num resultado de dois a dois a um. A gente pode ter dois pelo improvimento do recurso, dois pelo provimento do recurso e um pela anulação da sentença. E aí, eu tenho cinco julgadores, mas não tenho maioria, eu não tenho voto majoritário, eu não tenho posição majoritária. E pelo 942, não dá para ter num recurso de apelação um julgamento desse jeito. Você tem que ter o voto majoritário. Naquele exemplo que eu dei, por exemplo, do quanto do dano moral, a gente podia ter cinco resultados, dois fixando um valor, dois fixando outro valor e mais um fixando um terceiro valor, um valor diferente. Também não temos maioria. Quando era no CPC de 73, existia uma figura do voto médio, eu não sei se você já tinha ouvido falar. O voto médio era usado para questões de divergência quantitativa. Então, você, dali dos três votos, você escolhia um valor que pudesse se encaixar naqueles valores propostos e era o voto médio, era aquele valor que tangenciava em todas as propostas. Isso existia porque o julgamento precisava se encerrar. Mesmo com dois a um, com divergência, o julgamento precisava se encerrar porque a parte tinha o ônus de interpor os embargos infringentes se quisesse modificar esse julgado. Hoje não tem mais isso. O julgamento não se encerra sem voto divergente, sem a posição majoritária, ainda que divergente, ainda que originalmente a minoritária, ainda que a majoritária e que tenha permanecido vencedora. O voto médio não cabe mais no sistema atual. Então, nesse caso, eu tenho dois julgadores pelo improvimento do recurso, dois julgadores pelo provimento e um julgador pela anulação da sentença. O que eu faço? Chamo mais dois julgadores. É o único jeito. Então, e a gente teve esse julgamento no tribunal aqui. A gente teve esse julgamento. Num caso, era até uma indenização por dano moral onde não se conseguia chegar no quanto indenizatório. Foi preciso sete julgadores para se chegar no voto majoritário. Sete julgadores. Aí, foram cinco de uma câmara e mais dois convocados de outra câmara. E aí, os entretantes, um estava impedido, não podia, e no dia da sessão o outro faltou, não podia o substituto. E aí, então assim, a técnica de julgamento parece que ela veio meio que para tumultuar. Mudou muito a sessão. Porque exige dos julgadores uma dinâmica e uma atenção muito maior do que antes. Exige dos próprios advogados essa atenção. Exige de quem está lá secretariando, fazendo a ata, fazendo a súmula de julgamento. Exige de todo mundo. E mais, exige do jurisdicionado um tempo que talvez ele não tenha para dispor. Olha, um julgamento não se encerra em uma sessão. Quando há unanimidade, ok, quando não há, se encerra no mínimo em três sessões. Porque na primeira votam os três, na segunda vota o quarto e na terceira vota o quinto. Porque já é prático e as sessões são sempre adiadas. Ninguém continua fazendo o julgamento estendido na mesma sessão. E aí agora, falando do agravo para responder, esqueci seu nome, Graziani, olha a seguinte situação. Eu tenho um recurso de apelação julgado à unanimidade. Ok? Acorda unânime. Então, acorda unânime, foi lavrado, proferido, publicado, a parte vai embarga de declaração. Ao julgar os embargos de declaração, o relator percebe um vício, omissão, por exemplo. Deixou de se manifestar sobre ponto fundamental e ao julgar esse ponto fundamental, ele dá provimento aos embargos de declaração e altera o julgamento da apelação. O julgamento da apelação que tinha sido unânime, 3 a 0, passa a ser não unânime. O principal efeito dos declaratórios é qual? Integrativo. Tudo que se decide nos declaratórios se integra à decisão anterior. O acórdão da apelação foi integrado pela decisão dos declaratórios e o acórdão que era unânime passa a ser não unânime. Cabe a técnica? Dá até para fazer assim, Cabe a técnica? O que você acha, Graziani? Pois é. Essa é uma daquelas perguntas. Se você for pensar assim, olha só, pelo 942, não, porque não tem previsão legal, ele só fala da apelação e fala do agravo, fala também da ação registória, mas não fala dos embargos de declaração. Mas o que ficou na unânime foi a apelação, gente. Ah, mas precisou ter um recurso depois? sim, um recurso cuja principal função é integrar ao sanar vícios no julgamento da apelação, ele modifica o próprio resultado da apelação, não é? Cabe a técnica? Para mim, cabe. Deveria caber. Aí, mais uma vez, a doutrina vem. Não cabe porque não tem previsão legal, porque vai, não é típico. Aí, outra parte vem, cabe por causa dessas razões. O julgamento da apelação é não unânime e, originariamente, com três julgadores, você não pode ter um resultado não unânime na apelação. Então, essa é a primeira questão. Outra questão, pode falar. Não, mas aí você precisa, você já precisa considerar, e talvez eu não tenha sido tão explícita, que o resultado do julgamento dos embargos de declaração é dar provimento para sanar a omissão. Automaticamente, sem ninguém precisar dizer, integra o resultado do acórdão da apelação. Então, com os três julgadores da Câmara dizendo, os embargos realmente têm que ser providos, porque tinha omissão no julgamento da apelação. Um pedido, por exemplo, não foi analisado, ou então, um fundamento deixou, e aí, esse ponto fundamental gerou uma modificação. E aí, todo mundo considera que os embargos devem ser providos, ou então, você pode considerar, melhor dizendo, os próprios embargos vão ser providos por maioria. Embargos providos por maioria que modificam o julgamento de uma apelação. Ela não vai ficar por maioria? Difícil, não é, gente? Essa hora da noite, não é? Mas é isso que a gente tem pela frente, porque o legislador não define essas regras. e quem vai definir é a prática forense. Aqui no tribunal, eu vi um caso onde se ventilou essa hipótese. Começou a se... Era um processo até grande de partes, um processo que envolve quantias até vultuosas, então, foi um debate bem grande e tangenciou-se essa hipótese, mas a sensação que eu tive é que eles preferiram deixar as coisas se assentarem. Então, o julgamento não se aplicou à técnica nesse caso, mas deveria ser aplicada. Perfeito, na apelação. Na apelação. Na verdade, por exemplo, se o relator sair vencido, no julgamento da apelação, vai se definir, não vai se poder definir dois a um, certo? Vai ter que ser definido pelo menos por cinco jogadores, pelo menos por três a dois, quatro a um, algum resultado assim. pode até ficar cinco a zero, mas vamos colocar três a dois, que é um resultado mais comum, tá? Quando esse resultado da apelação, com ele é que você vai definir quem vai ser o relator. Veja se eu estou respondendo a sua pergunta. Se o relator for o vencedor, se o voto do relator, apesar da divergência, for o majoritário, ele continua como relator, ok? Se o voto do relator for o voto minoritário, o primeiro que divergiu e que tornou esse voto divergente majoritário, passa a ser o relator. Aí, quem vai ser o relator dos embargos de declaração? Esse que foi designado. Exatamente, o que inaugurou a divergência e que passa a ser o designado. E aí, eu pergunto para vocês, então, voltando, julgamento, cinco julgadores. Três votaram num sentido, dois votaram no outro sentido. Embargos de declaração contra esse acórdão. Qual é o quórum? Três julgadores ou cinco julgadores? Olha, também, aqui no tribunal, não pode, não pode, porque, na verdade, tem que ser no mínimo três, porque os embargos de declaração, eles ficam meio perdidos na história, assim, é um recurso que, tadinho, vai jogado para lá, mas ele acompanha mesmo que a apelação nesse caso, pode ser até o agravo, mas sempre vai ter que ser tomado pelo voto de três julgadores. Só que a gente, esse resultado construído, três a dois, não foi construído por três, foi construído por cinco. Logicamente, deveriam ser cinco a julgar os declaratórios. Não é assim que está acontecendo. O tribunal daqui está julgando com três. E é uma coisa que está sendo assim, está passando despercebida, para ser muito clara para vocês. Os julgadores não estão se atentando para essa questão. Julga-se pela técnica, cinco julgadores, na hora dos declaratórios, a Câmara é composta só por... Só três participam no julgamento dos declaratórios. Exatamente. Então, é complicado, porque são questões, percebam, o professor Mazzei trouxe algumas respostas melhores para vocês. Ele trouxe uma jurisprudência super recente que falou da dignidade humana. Ele trouxe alguns... Os tribunais já vêm trabalhando nos precedentes há muito tempo, mas o 942 ainda parece que é um monstro criado. E aí, outra história. Imagine, uma apelação julgada, dois a um pela prescrição. Aí, dois a um, divergência, chamam os dois, chamam os outros dois. Aí, no julgamento estendido, decide-se que não há prescrição. Afasta-se a prescrição. Ok? Essa apelação estava na questão prejudicial de mérito ainda. Nem tangenciamos o mérito. Ok? Estamos lá ainda na prejudicial. O direito posto, o direito nem foi tangenciado. Ok? Quem julga o mérito? Três julgadores ou cinco julgadores? É a mesma questão dos embargos de declaração. O tribunal daqui julgaria com três. Só depois do resultado é que chamariam mais dois. É isso que eles têm feito. Porque é um raciocínio mais lógico. Todo mundo está acostumado com o CPC de 73 divididinho, uma coisa de cada vez. Essa é uma técnica que transforma e aí vocês imaginem isso numa sessão de julgamento. O julgamento é uma boa questão, é uma boa pergunta. Eu não tinha pensado nela. Por quê? O julgamento monocrático pelo relator está lá no 932 e ela hoje obedece a critérios muito objetivos que não tinha no CPC de 73. O CPC de 73 dizia jurisprudência majoritária monocrática. O CPC de 2015 não. Ele tenta fazer uma jurisprudência coesa, coerente, com obediência, não, com valorização dos precedentes e diz o seguinte, o julgador só pode julgar monocraticamente com base em repetitivo da STJ, repetitivo da STS, súmula. se tiver questões assim, ele pode. Se não, o relator, e assim, está entre nós, muitos não se atentam para esse dispositivo, julgam monocraticamente mesmo quando não há precedentes vinculantes, vamos dizer assim. Isso, isso. Aí fica na majoritária. Então, agora tem mais uma questão. Se o julgamento começou colegiado, ele pode terminar monocrático? Porque começou colegiado para resolver a prescrição. Será que no mérito o relator vai poder julgar monocraticamente? Porque aí monocraticamente não tem técnica, não tem nada, acaba a grava interna, vai para o colegiado mais na frente. Quer dizer, é mais um passo, é mais um recurso que o legislador tinha prometido que ia diminuir, é tudo mais um. não é? Na questão preliminar, o regimento interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo diz que o relator permanece. Essa preliminar é o prejudicial de mérito, se ela for afastar, ou mesmo se ela for vencida, por exemplo, o relator votou pela prescrição, e os outros votaram por afastar a prescrição, o relator permanece nessa hipótese. no mérito ele pode ser vencido e pode o divergente ficar com a relatoria daquele processo. Ok? Meu tempo está acabando, que pena, porque a gente vai se empolgando, vem vindo, porque as questões tratadas, elas suscitam muitas dúvidas. Deixa eu só me valer aqui das minhas anotações para ver se eu tenho... Ah, só uma questão importante. eu pergunto, essa eu tenho a resposta, então eu vou perguntar para fingir que eu não tenho. Cabe julgamento estendido pela técnica do 942 nas apelações em mandado de segurança? Enquanto vocês... Vou dar um tempinho só para eu conferir aqui se eu tenho mais uma questão prática para colocar para vocês. Por quê? não, não tem apelação voluntária, a gente tem remessa necessária. Não, não, não é por isso, cabe. Porque, olha só, na lei do mandado de segurança 12.019, alguma coisa assim, a lei, o número me faltou, lá estava vedado o cabimento dos embargos infringentes. Então, em apelações, em mandado de segurança, não cabiam embargos infringentes. Os embargos infringentes foram extintos. É o artigo 25 da lei do mandado de segurança. Acho que é 12.016, se alguém puder me corrigir, por favor. Não cabiam embargos infringentes. Os infringentes foram extintos. Então, a apelação do mandado de segurança é uma apelação comum. E aí, toda a doutrina nesse ponto é concorde e diz que cabe julgamento estendido nas apelações em mandado de segurança. Ok? E só mais uma coisa, a apelação, ela vem com esse recurso, como esse recurso por excelência, sempre. Então, a gente viu que a divergência, a gente discutiu a questão da amplitude, se é só quanto a matéria divergente, se é só quanto a, se pode ser contra tudo, a técnica vai se estender até para a parte não divergente ou, melhor dizendo, para a parte unânime do julgado. E mais uma coisa, ela é cabível em qualquer tipo de julgamento da apelação, por exemplo, o julgamento vem e extingue o processo sem julgamento de mérito. o resultado da apelação é dois a um pela extinção do processo sem julgamento de mérito. É um acórdão processual, seria uma sentença terminativa, ou melhor, uma sentença que não é de mérito, não julgou o mérito. Cabe a técnica? Gostei da sua convicção. Agora, aquele povo que gosta de divergir diz que tem que ser sentença de mérito. Muita gente está dizendo por aí que contra sentenças processuais ou sentenças terminativas e, por sua vez, contra acórdãos proferidos em sentenças terminativas, tem a sentença terminativa, a parte apela, o julgamento dessa apelação, ainda que seja por maioria, não vai para a técnica. Não sei porquê, sinceramente, é muito... Exatamente, é o apego aos embargos infringentes, porque nessa hipótese não cabia embargos infringentes. Isso, isso aí. E a mesma coisa o caso de anular a sentença. O resultado do julgamento é 2 a 1 para anular a sentença. Vai para a técnica? Apelação. Na apelação, o julgador, o relator verificou que houve cerceamento de defesa lá embaixo. O juiz deferiu uma prova pericial, prova deferida, ele indeferiu sem maiores razões, não cabe agravo mais de prova, você tem que aguardar. O relator olha e fala, não, tem cerceamento de defesa. Voto para anular a sentença. os outros dois julgadores dizem, não, não teve cerceamento de defesa, nega o provimento ao recurso. E aí, vai para a técnica? Tem que ir, tem que ir. A ideia do 942, talvez, só para encerrar mesmo, seja aperfeiçoar o julgamento da apelação e do agravo. Seja, talvez, trabalhar a colegialidade que, por mais que esse dispositivo tenha trazido, vou dizer assim, num termo bem coloquial, confusões na hora da sessão de julgamento, e aí vocês não têm noção, aí desentendimentos, discussões, no sentido literal da palavra mesmo, até, desentendimentos de todas as ordens, ele trouxe, ele resgata a ideia da colegialidade, ele força essa colegialidade que é própria de um julgamento de tribunal de justiça. Então, meus amigos, olha, eu sinto muito por não ter trazido tantas respostas e sim colocado mais dúvidas e mais questionamentos, mas é o que espera, é o que se espera aí desse artigo 942. A técnica, ela é usada em quase 90% dos julgamentos das apelações. é um dado, porque aquela ideia de que a unanimidade ia prevalecer para se evitar, ela não se consolidou, ela não se consolidou. A maioria das apelações são julgadas, são resolvidas, o resultado das apelações só vem depois do julgamento estendido. Mas, nem todas as respostas para eles estão, nem todas as respostas para esse julgamento estão ditas e estão colocadas. A gente está começando a caminhar, gostaria de ter as respostas, mas não tenho. Espero que eu tenha, vocês tenham aproveitado essa noite tanto quanto eu, foi para mim muito proveitório, já me despertou várias outras situações que eu não tinha em mente e espero ter contribuído, ainda que com mais dúvidas, para essa noite agradável. Está tendo jogo do Brasil, estou sabendo aí que vocês estão ansiosos pelo amistoso, melhor eu também acho. Então, uma boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, espero que possamos nos encontrar outras vezes, mas com temas mais ou menos. Eu vou solicitar que o tema correto, pelo menos com respostas mais consolidadas. Então, muito obrigada aos senhores pela atenção, pelo respeito, pelo carinho, que é recíproco e foi muito gratificante para mim. Uma boa noite e até a próxima.